Olá, bom dia a todos. Vamos lá para a nossa aula de Geometria e hoje para trabalhar a Geometria Plana. Nós temos aqui uma questão a ser resolvida, mas antes vamos estar lembrando que dentro de um contexto de Geometria Plana das figuras planas nós temos perímetro, área e diagonal. Então, perímetro, área e diagonal devem ser aplicados tanto ao estudo do quadrado quanto ao estudo do retângulo. Olhando para o quadrado, o quadrado é uma figura da Geometria Plana que tem quatro lados iguais. Então, lado L, lado L, L e L. E, cortando as extremidades, nós temos a diagonal. Calculando o perímetro desta figura, nós temos P igual a L, mais L, mais L, mais L. Então, de logo, começamos a visualizar que, neste caso, nós temos aqui quatro Ls. Observem bem? Quatro Ls, que é a soma do L, mais L, mais L, mais L, mais L. Então, esta figura aqui tem perímetro igual a quatro Ls. Vamos abraçar aqui para chamar a atenção dessas questões de linhas básicas da Geometria Plana. De igual modo, nós temos aqui a área do quadrado. A área do quadrado é dada pelo produto de um lado e pelo outro. Ou seja, quando eu faço L vezes L, ok? L vezes L, reflete a base e soma os expoentes. Mais um, dois. Logo, quando falamos na área do quadrado, sempre será L ao quadrado, ok? Vai pegar o lado e vai fazer o produto desse lado e o resultado sempre será o lado elevado ao quadrado. Pois bem, dito isto, vamos aproveitar para observar a diagonal. E o que é a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é dada pela distância D, que vai ser igual a L, que é o lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Como os dois lados são iguais, eu tenho L2 mais L2, quando eu faço a soma de L2 mais L2, eu tenho 2L2. 2L2. Ora, 2L2. Logo, a diagonal, eu tenho aqui a potência, vou transformar na raiz. Então, a diagonal será igual a raiz quadrada de 2L2. Bem, aqui, para o estudo mais avançado, eu tenho a aplicação do produto do radical. É igual a radical do produto. Então, logo, eu faço raiz quadrada de L, aqui, vezes raiz quadrada de 2, ou raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L2. Observem que, quando eu tenho raiz quadrada e o número elevado ao quadrado, eu posso cortar esses dois aqui, eliminar esses dois aqui, junto com a raiz. Então, logo, sobra apenas L. Sobra apenas L. A gente vem aqui só, para você. Um Lzinho mais bonito, tá? Então, L, L raiz de 2. L raiz de 2 é a diagonal do quadrado que nós acabamos de trabalhar. Pois bem. Agora, vamos observar uma outra figura da geometria plana, que é o retângulo. E o retângulo tem as mesmas características que fizemos para o quadrado. Então, vamos trabalhar de modo similar. Vejam se não. O perímetro, assim como foi no quadrado a soma dos lados, no retângulo, o perímetro também a soma dos lados. Observem que eu tenho um lado A somado ao lado B, somado ao lado A, somado ao lado B. Quando fazemos estas continhas, observamos que nós temos A e A. Logo, o perímetro é feito por 2 vezes A, mais, eu tenho B e B, 2 vezes B. Esse é o perímetro. 2 vezes A, mais 2 vezes B. Ou A mais B, mais A mais B. Beleza? Agora, vamos para a área de um retângulo. A área de um retângulo é dada pelo produto de um lado pelo outro, assim como é no quadrado. Observe-se, não. A área do retângulo é igual a A vezes B. A vezes B. Então, temos algo similar ao quadrado. Quando vamos observar diagonal, nós precisamos ter alguns critérios aqui, que é similar ao quadrado, só que o que tem especial ao quadrado é que os lados, os lados estão elevados ao quadrado. Então, observe aqui, da mesma forma, os lados elevados ao quadrado. Então, a diagonal, A ao quadrado é igual a soma dos lados ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, o mesmo procedimento. D igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Uma observação aqui. Nessa observação aqui, eu não posso fazer o mesmo que fiz com o quadrado. Porque, nesse caso aqui, eu tenho um produto. Duas vezes L2. E aqui eu tenho uma soma de A2 mais B2. Então, resolve o valor do lado e encontro a raiz. Isto é chamado de Teorema de Pitágora, que vai nos dizer que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, vamos para a questão do número 5. Vamos dar uma alivinha na questão para que nós possamos compreender o que a questão está pedindo. Vamos lá. Alguém pode ler para mim essa questão? De voz alta. Vamos dar uma alivinha na rua para acercar um terreno retangular de 10 metros por 20 metros. Com 3.000 metros de anão. Em pressão de 60 metros, 90 metros, 150 metros, 150 metros, 150 metros, 150 metros. Então, vamos observar aqui o que ele quer. Ele tem um terreno que é um terreno retangular. O terreno está aqui, retangular, e diz que ele é de 10 por 20. A questão traz a palavra retangular. Mesmo que não trouxesse a palavra retangular, a ideia aqui é que o terreno seria retangular, porque os lados são distintos. Enquanto no quadrado os lados são iguais, no retângulo os lados serão distintos, diferentes. Então, eu tenho um terreno cujo um lado é 10, o outro é 20. Logo, eu tenho outro lado que é 10, e o outro lado que é 20. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Sendo isso verdadeiro, vamos observar os detalhes desse retângulo. Primeiro, vamos observar a área. A área, como dissemos aqui, é um lado, uma vez o outro. Logo, a área desse retângulo será dada por 10 metros. Aqui, 10 vezes 20, vezes o outro lado, 20. E 10 vezes 20 é igual a 200. 200. M vezes M vai dar M ao quadrado. Assim, a área desse retângulo é de 200 metros quadrados. Aí você pode aproveitar para verificar a área do seu quarto, a área da sua sala, a área do seu terraço, a área do espaço que você tem em casa. Vai medindo os lados e vai multiplicando. Dizem, ah, minha cozinha tem 3 por 2. Aí você multiplica. 3 vezes 2, 6. Ah, minha cozinha tem 6 metros quadrados. Ah, o meu quarto é... Um lado é 2 e o outro lado é 2. Então, multiplica 2 vezes 2. Então, o meu quarto tem 4 metros quadrados. E aí você vai aplicando isso ao seu cotidiano. Tá bom? Vamos mais. Conhecendo a área, agora vamos conhecer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, logo, eu tenho 10. 10. 10, do primeiro lado. Mais 20, do lado de cima. Mais 10. Mais 20. Tá? Somando tudo isso. 10 mais 20, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 20, 60. Olha aí. Tudo bem até agora? 60. Então, isso aqui me dá 60 metros. E não é quadrado porque é perímetro e aqui o metro é linear. Então, você pode fazer essa mesma conta multiplicando o lado por 2. Então, 2 vezes 10, que vai dar 20. 2 vezes 20, que vai dar 40. E a soma de 20 mais 40 vai dar 60, que é o mesmo resultado aqui. Tranquilo? Então, o perímetro desse terreno é de 60 metros. 60 metros. Do perímetro. Agora, vamos observar a distância das extremidades desse terreno. Tá? Onde nós vamos tratar do que chamamos de diagonal. Diagonal. Essa diagonal é dada. Aqui, ó. Por D ao quadrado. Aqui embaixo. D ao quadrado. Igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando fazemos isso, temos o quê? Temos B ao quadrado mais... Olha aí. O lado. A ao quadrado. B ao quadrado. Que é 20. Tá? E o outro lado é 10. Então, 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é igual a 100. 20 ao quadrado é igual a 400. Então, observem bem. Eu tenho agora 100 mais 400. E 100 mais 400, que deu D ao quadrado igual a 500. Agora sim, raiz quadrada de 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. Vamos lá. Esse aqui vai contar com esse. Ela vai ficar metros para diagonal. Então, vamos ver o seguinte. Para resolver isso aqui, eu vou decompor o número 500. Então, eu vou começar por 2, porque 500 termina em 0 e é 4. Entendeu? E lembrando que 2 é o menor número primo. E é o único número primo par. É o 2. Vamos lá. Vamos continuar a nossa observação de nossa aula. Então, eu tenho aqui 500 dividido por 2, que vai dar 250. Sendo 250 ainda par, eu vou dividir por 2. Vai me dar 125. A partir daí, a história muda. E muda pelo simples fato de que 125 não é par. Então, eu não posso continuar a divisão por 2. A próxima opção seria 3. Entretanto, 125 não é divisível por 3. E para deixar bem claro, por que é que não é divisível por 3? 125 não é divisível por 3, porque a soma dos seus algoritmos não termina em 3, nem 6, nem 9. Então, aqui vai dar 8 a soma. Logo, 8 não é divisível por 3. Então, logo, agora, vai ser divisível por 5. E quando é que o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 25. Então, logo, 125 é divisível por 5. Então, vamos lá. 125 dividido por 5 dá 25. 25 ainda é por 5, que vai dar 5, que ainda é por 5, que vai dar 5. Logo, fico com este resultado aqui. Observem bem o resultado que ficou para nós. Ficamos com duas sequências de 2, logo 2 ao quadrado. Ficamos com duas sequências de 5, logo 5 ao quadrado. Sobrou o 5. Aplicando aquela regra do produto de radical, radical do produto, nós podemos simplesmente tirar o 2 da raiz, tirar o 5 da raiz, e esse 5 permanece. Assim, temos que a diagonal é igual a 10, porque 2 vezes 5 é 10, raiz de 5, e colocar aqui metros para você. Pois bem, então, trabalhamos todos os pontos que precisávamos nesse retângulo. Mas não chegamos à resposta que precisamos. Ele está perguntando. A pergunta é... Qual é a pergunta aí? Vamos lá, está abertada a pergunta para a gente entender. Para cercar um terreno retangular de 10 metros por fim, quando o deito de arame precisamos de... Ah, sim, ele quer cercar esse terreno com dois fios de arame. Lá um quer passar uma, duas, três camadas. Então, uma, duas, três camadas. Uma, duas, três camadas. E lá atrás, uma, duas, três camadas. Fechando o ringue, como se chama aquele ringue de boxe. As cordas dentro lá. Então, temos aqui as três camadas. Então, logo, se o perímetro é 60, e eu quero passar três piscinas aqui embaixo, eu multiplicar o perímetro por três. E teremos como resultado 180 metros. Que cairá na letra... Na letra? De... 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 Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido aí a nossa aulinha de hoje, que durou aí 16 minutos e 57 segundos. Ok? Tchau, tchau. E até a próxima. Deixa só mandar aqui o... Um alô aqui para o Marco Vinicius. Está aqui. Ok, Marco Vinicius. Bom dia. Ah, Mel Borges. Mel Borges. Bom dia. Bom dia, Mel. E esse aqui... Esse aqui... Cadê? Lá... Apareceu. Bom dia, professor. Sou Luca Barbosa, da Escola Salmão da Infância, do sexto ano. Valeu, Lucas. Continue assim. Maravilha. Tchau, tchau. E até... Até daqui a pouco com mais vídeos para vocês.